Agora a gente vai falar então das ferramentas necessárias Para fazer o shape tanto na mão quanto na máquina Nem todas as ferramentas que eu vou falar aqui, que eu tenho O shaper, agora você que está começando, precisa ter Mas algumas são básicas, algumas são extremamente necessárias Que são as que eu vou usar para finalizar o pre-shape hoje Então, a gente tem duas divisões de ferramentas A gente tem as ferramentas que são de corte e as ferramentas que são de medida Primeiro as ferramentas que são de medida Então a gente vai ter uma trena Para que eu possa medir os pontos de controle da prancha Algumas medidas também com ela Então é importante que a trena tenha de um lado centímetro e de um outro lado polegada Como a maioria das trena são Outra ferramenta de medida É o caliper ou espessômetro Então esse espessômetro serve para medir a espessura do bloco Para medir o fóreo da prancha Ah, preciso ter exatamente um desse aqui? Não Você pode realmente tentar fazer um De repente desenhar para algum marceneiro fazer É mais barato do que comprar nas casas que vendem material para fabricantes de prancha Esse no caso eu comprei em uma loja que chama Fon EZ Que fica na Califórnia Mas ele é meio caro Aqui na Texel em São Paulo Vende um também Que é um de acrílico Mas ele custa cerca de 450 reais É um investimento Que talvez não seja estritamente necessário no começo Principalmente se você for fazer mais shape finalizado de máquina E não shape na mão Para fazer o shape na mão tem que utilizar para poder conferir as medidas Aí outra ferramenta então É o esquadro Ou régua de outline Então Essa régua aqui Ela é uma régua bem interessante Porque Ela já tem a quantidade de polegadas dividida em dois Ou seja, quando eu vou marcar a largura do shape Por exemplo, que eu alinho com a longarina como base Ela já dá a medida exata dos dois lados Por exemplo, uma prancha que tenha 18 de largura Eu tenho que colocar 9 para cada lado Quando eu marco o outline Essa régua, ou seja, cada divisão dessa daqui É meia polegada Então quando eu posiciono centralizada a régua E eu vou fazer a marcação de 18 Eu tenho do 0 até o 18 9 polegadas aqui Só que para mim já é 18 Então eu marco rápido na prancha E consequentemente alinhado um ponto do outro E eu também tenho aqui A gente vai ver mais à frente Ângulo para marcação de quilha O que facilita muito A vida do shaper na hora de marcar as quilhas Ah, mas eu não acho essa régua Não sei onde comprar Ou não tenho dinheiro para investir Tudo bem, você pode usar um esquadro Comum desses que vendem em casas De material de construção Ou de ferramentas Lá na Florencio de Abreu Aqui em São Paulo É bem barato esse tipo de ferramenta Então você pode comprar tanto essa Quanto outras ferramentas que vão ser usadas Na sala de shape Lá porque você vai fazer uma grande economia Com ele a única coisa É que você vai ter que Acertar a longarina Ou seja, zerar a longarina Pelo esquadro E marcar metade para cada lado Quando você for fazer a marcação No caso de uma prancha 18 Como eu usei o exemplo anterior Eu teria que marcar 9 Para esse lado E 9 para o outro Aí eu tenho que alinhar perfeitamente Na longarina Para que eu tenha os dois pontos alinhados Mas para marcar as quilhas Para tudo É possível fazer a prancha toda Somente usando um esquadro É óbvio que por exemplo Se você for shapear Um stand up muito largo Com 33 de largura Às vezes Você não vai ter medida Esse daqui por exemplo O meu Eu só consigo fazer até 22 polegadas Até um longboard Então é Às vezes ele é muito pequeno Você tem que comprar um Maior Ou fazer alguma adaptação Com régua presa nele Para poder marcar pranchas mais largas Mas um desse aqui De até 11 polegadas É o suficiente A outra ferramenta de medida É o paquímetro Eu falei um pouco dele Na aula do programa de shape Para que ele serve? Esse paquímetro serve para medir Tanto fazer medidas de profundidade Por exemplo de corte Como também medidas de espessura Principalmente de borda Esse aqui é um paquímetro digital Onde eu consigo mudar Para centímetro ou para polegada Ele é bem útil Porque você já vê a medida Imediata no visor E ele também é plástico aqui Ele é uma espécie de fibra plástica Que não machuca o bloco Existem uns Bem precisos de metal Mas corre o risco de machucar muito o bloco Esse plástico é legal Porque ele Não vai marcar o seu bloco Na aula do shape Então ele é bem útil Para fazer Marcações na borda Por exemplo Então eu vou fazer a medida de borda Lembra aquele ponto Da espessura da borda Que a gente tem no programa? É exatamente esse ponto Onde o paquímetro toca a borda Por isso que ele é bem útil Para fazer conferência de borda Para fazer as marcações da borda Por isso que a gente utiliza bastante Essa ferramenta Outra ferramenta de medida Que a gente vai usar É o nível Então esse é um nível Com o nível Eu consigo medir Tanto com o cave Quanto com o caimento De distribuição do deck Então esse nível Ela é legal Ela é legal porque Eu ajusto o rocker com ele Eu meço o fundo Eu faço várias coisas E ele é uma ferramenta Extremamente importante Para tirar empeno do bloco também Na aula de shape manual Eu vou explicar mais sobre isso E quanto maior for ele Melhor Porque por exemplo Você vai fazer um stand-up O stand-up é bem largo Tem 33 Pode ter até de largura Então eu preciso Ter um nível grande Para poder pegar de borda A borda E aí ainda De ferramenta de medida A gente vai ter as réguas de outline Ou os templates de outline Então a gente tem os templates de outline Que seriam esses caras aqui Eles servem para a gente marcar As curvas do shape Na hora de fazer o shape manual Então por exemplo Você pode ter réguas de rabeta Por exemplo Você pode ter réguas de modelos Que você faz Eu vou ensinar como você criar Uma régua dessa E também como Copiar a régua A partir de uma prancha já pronta Mas isso também A gente tem que ter Para marcar O outline das pranchas Aí como última ferramenta Então de medida A gente vai ter um nível Ou régua de fundo Que a gente chama Régua de rocker Ele seria uma régua Essas réguas de De prumo Que os pedreiros usam Para esquadrar Chão por exemplo Para esquadrar laje O piso Então É uma régua Que você compra em casas De material de construção Ela é Não tem um custo muito alto E ela é de extrema utilidade Na sala de shape Então seria essa régua De alumínio aqui Ou seja É uma régua Para você medir o rocker Da prancha Então ela é colocada Sempre em equilíbrio Para o fundo O centro da régua É alinhado com O balance point Da prancha E a gente nivela ela Para medir o rocker Então a gente alinha Com o balance point E nivela ela Para poder medir O rocker da prancha Então com ela A gente consegue medir Todo 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 o rocker Ao longo da distribuição Da prancha Ao longo da curva da prancha Então eu coloco ela aqui E vou E vou Vendo as medidas de rocker Que eu tenho Nos pontos de controle da prancha Então na ponta da rabeta No R1 E assim por diante Agora a gente tem As ferramentas de corte Ou de desbaste da prancha Então as ferramentas de corte Ou desbaste Aí a gente tem uma infinidade De ferramentas Tem shapers que fazem As suas próprias ferramentas Tem shapers que utilizam Já ferramentas que existem No mercado Eu vou passar então As que eu utilizo E as mais básicas Então a gente tem também As ferramentas manuais E as ferramentas elétricas As ferramentas manuais Então a gente vai ter Planas de longarina Então a gente tem A plana que a gente chama Plana ratinho Ou a plana borboleta Ou plana oriental Essa plana Serve para desbastar A longarina Em áreas mais retas Da prancha Essa eu consigo desbastar Em áreas mais curvas Bico Próximo do bico E da rabeta da prancha As duas também São facilmente encontradas Em caras de material De construção Aí eu tenho Um surf form Que a gente chama Que ele é a alma Do shaper Antigamente Os shapers faziam Isso com um ralador De queijo Improvisado E hoje a gente tem Essa ferramenta Já pronta para isso Vem da marcenaria Da alvenaria Então esse é um É um É um Um surf form Single hand Que ele serve Para você ter Um pouco mais de controle Na hora de desbastar Com a mão Numa área pequena E esse é o Dual hand Que é o surf form Para desbaste em área maior Então a gente usa Por exemplo Para tirar as linhas Da plana Que a gente usa Para desbastar Bico, rabeta Desbastar borda Por exemplo Então o surf form Ele tem uma lâmina Que parece Um ralador de queijo Por isso que a gente Faz essa analogia Aí a gente tem Os tacos De desbaste Então a gente pode Ter um taco Espumado Esse mesmo Por exemplo É aquela Desempenadeira Que a gente usa Para trabalhar Com massa Para trabalhar Em parede Normalmente Com uma lixa fina Para dar acabamento 180 De massa Ou no fio Aí a gente tem O taco médio E o taco duro Então esse é Um taco médio Por exemplo Esse taco aqui Eu comprei também No Fon EZ Então ele é legal Porque ele é um taco De madeira Com velcro Então você pode Trabalhar com ele Com uma lixa 60 Como um taco duro Para fazer por exemplo Algum desbaste reto Algum desbaste Que exija Mais precisão Você pode colocar Um pad médio Ou um pad macio Para trabalhar com ele Isso aqui tudo Você pode improvisar Você pode fazer Um taquinho desse De madeira Você pode fazer Uma espuma dessa Com EVA Colar o velcro E fazer essa ferramenta Mesmo Você vai economizar Bastante Então aqui você utiliza Para fazer virada De borda Para desbastar O fundo da prancha E aí você tem Outras espumas A espuma um pouco Mais macia Por exemplo Para trabalhar Com o EPS Se você tiver Um taco duro Para trabalhar com o EPS Ele vai soltar As bolinhas Do isopor Então você pode Trabalhar com um taco Um pouquinho mais macio Também Então tem esse daqui E a gente tem também Você pode usar Uma desenpenadeira comum Compre essa desenpenadeira De madeira Que já é pronta Colar uma espuma Colar um EVA Aqui para trabalhar Com a lixa também Existem Eu uso muito Para fazer canaleta Na grancha Esse taco Mesmo de EVA Ele vende Em casas de borracha Então você pode Pegar um taquinho Desse de EVA E colocar a lixa Aqui para trabalhar Eu uso muito Para fazer canaleta Porque ele já tem A medida certa De uma canaleta Aí a gente tem O Sand Screen O que seria o Sand Screen? Então ele é uma ferramenta Que ele parece Uma espécie de folha De lixa Só que de um material Abrasivo diferente Qual que é Para que ele é utilizado? Para fazer borda da prancha Então com ele Eu consigo abraçar A borda da prancha Para desbastar ela Em curva Então para isso Que ele é utilizado Ah, posso usar uma lixa Para fazer isso? Pode Mas o mais ideal É isso daqui Hoje Você encontra Alguns fornecedores Que vendem ele por 10 reais Ele tem um custo De 10 a 30 reais Dependendo da gramatura dele Você pode ter um pouquinho Mais fino Um pouco mais grosso Para utilizar Às vezes Se a borda da prancha É muito grossa E você deixou muito marcado Você vai precisar utilizar Um mais grosso Para afinar E depois um mais fino Para dar Acabamento fino Então ele é bem utilizado Aí a gente tem O taco em espuma Que a gente chama De casca de ovo Né? Esse taco Ele serve para dar Acabamento É uma espuma Dessas que a gente usa Em estofado Cortado No tamanho De uma folha de lixa De um sandscreen E é colado Um sandscreen aqui Para dar acabamento fino Na prancha Então ela é todinha Lixada com esse taco Ele também é bem legal Para você fazer Virada de borda Em prancha EPS Porque Se você utilizar Um taco duro Você Como eu já falei Anteriormente você tira Pedaço da prancha Na aula que vem Eu vou ensinar A finalizar um shape EPS E eu vou mostrar Para vocês Como essa ferramenta É útil Você segura ele aqui Para fazer a virada De borda E desbastar a borda Sem marcar muito o bloco Então ele é utilizado No caso do PU Para dar acabamento também Aí a gente tem Algumas outras ferramentas Por exemplo Serrote e a serra Então o serrote Eu vou utilizar ele Para fazer Corte de outline Corte de rabeta Corte de bico Esse também É uma serrinha fina Para cortar rabeta Às vezes ele é bem útil Você pode ter uma outra Serrinha dessa Pequenininha manual Para fazer corte de rabeta Soal Ou às vezes é bem útil A única coisa importante De lembrar dessas ferramentas É que por exemplo No caso do serrote Todo serrote Ele tem um dente Para um lado E um dente para o outro Os dentes vão intercalando A posição E o que a gente faz Então para trabalhar No bloco Para ele marcar menos O corte no bloco Como o bloco é muito sensível A gente martela ele Então quando a gente Compra o serrote novo A gente leva ele Numa superfície rígida E martela os dentes Para fechar essa distância De um lado para o outro Isso vai fazer com que o corte É óbvio que dificulte o corte Por exemplo De madeira Que ele é feito para isso Mas no bloco Que é macio Ele vai cortar Sem marcar Sem arrancar pedaço do bloco E também você pode Passar um detergente Ou um sabão Aqui nele Para ele deslizar melhor Durante o corte E facilitar o corte Eu vou falar isso Mais à frente Na aula de shape manual Aí a gente tem então Os tacos também Os pads Então a gente tem Por exemplo Um pad Macio e espumado Para desbastar a prancha Esse pad Pode ser usado Para fazer a curva Do bico No shape manual Então aquela curva Superior do bico Onde a plena não passa Eu vou mostrar A gente pode usar Um pad desse aqui Para desbastar ela Com facilidade Então ele é colocado Na lixadeira Que eu vou falar Logo mais à frente E existe o pad extra macio Esse é o pad extra macio Da Workman Vende na Texel Aqui em São Paulo Em algumas casas De material de construção Ele serve para você Lixar toda a prancha Como ele é macio Ou seja Se por acaso Você entortar a lixadeira Ele não afunda no bloco Então você pode Desbastar o bloco Com facilidade Sem deixar ele afundar E marcar o seu bloco Por isso que ele é bem importante Ele é um pad extra macio O cuidado que tem que ter Com esse pad É que se ele cair no chão Junto com a lixadeira Ele danifica Algumas peças plásticas Internas dele E você perde o pad Então ele não pode Em hipótese alguma cair Senão ele empena E aí fica trepidando Na hora de você lixar Então esse é um pad extra macio Utilizado no shape Aí agora a gente vem Com as ferramentas elétricas Vamos guardar as ferramentas Então sempre bom Ter disciplina Na hora de guardar as ferramentas Para a sua sala de shape Não virar uma bagunça Então vamos As ferramentas elétricas A primeira Que a gente usa é a lixadeira Então essa é uma lixadeira Politriz A gente tem diversas marcas Diversos fabricantes Aí Ela é uma lixadeira de 7 polegadas Para pé de 7 polegadas Normalmente ela vai até 3.000 ou 3.600 RPM Ela é importante Que tenha o controle de velocidade Aqui em cima Para que você possa controlar A velocidade Durante o lixamento Você pode diminuir Para poder ter mais controle Principalmente perto de borda Perto de bico Perto de rabeta E ela também pode ser usada Na aula de sand Ou seja Quando você for dar o sand Na prancha O sand seco Ou o sand Na lixadágua Não é muito aconselhável Usar a mesma lixadeira Para todas as fases da prancha Porque se você utilizar A mesma lixadeira Ela vai entrar pó E depois vai entrar água em cima Quando o pó da fibra Ele fica molhado Ele acaba se tornando Um pó isolante E ele acaba Deixando Fazendo com que a lixadeira Pare de funcionar Então é ideal Que você tenha ao menos duas Uma para a shape Lixa seca E uma outra Para a lixa d'água Mais a frente Eu vou mostrar Uma outra Politriz que eu tenho Da marca Dewalt Que é um pouco mais cara Do que essa Mas ela tem uma resistência Um pouco maior E ela é blindada Contra a água Então ela é fechada Aqui Nessa parte do irrespiro Para que a água Não penetre Então ela é muito boa Para a lixa d'água Então essa é uma Ferramenta importante Muitos shapers Antigamente não utilizavam No shape manual Mas vocês vão ver Que para desbaste De curvas E para limpar o bloco Também as marcas da plana É bem importante O uso dela Na técnica que eu vou ensinar Aí a gente tem as planas Então essas São as planas elétricas Que a gente pode utilizar Na sala de shape Eu costumo trabalhar Com duas planas Essa plana aqui Ela é uma plana Que ela consegue Desbastar Até 3,16 Então ela desbasta 1,16 a mais Que 1,8 E essa plana Cada passada dela Tira 1,16 É uma plana Um pouquinho mais precisa Para desbaste um pouco Mais fino Essa plana Ela é boa Porque ela já tem Um coletor de pó Então quando você Vai cortando a prancha O pó vai ficando Aqui nesse reservatório E depois você joga fora Então é bem legal Para você ter Deixar a sala Um pouco menos suja E ela é utilizada Para fazer todo tipo De desbaste Eu vou explicar bastante Sobre ela na aula De shape manual Mas ela é usada Para fazer desbaste De rocker Desbaste de espessura Virada de bordo Então a plana É principalmente A alma do shape manual Porque na hora De fazer O shape na mão Ela que vai fazer Todos os desbastes Grossos da prancha Depois eu vou ensinar Sobre as partes dela Algumas modificações Que a gente pode fazer Na plana No queixo dela Para facilitar O desbaste Existem hoje no mercado Planas específicas Para fabricantes de prancha Não no Brasil Mas na Califórnia E eu vou mostrar Para vocês Como que a gente pode fazer Para adaptar as planas E deixá-la mais fácil Para shapear E aí Como fim Para encerrar A gente tem O pulmão da fábrica Como a gente chama Que é o compressor O compressor Ele não só serve Para pintar Mas também Para limpar o bloco Então com o bico De limpeza Ele serve Para tirar O pó do bloco Eu nunca posso Pintar a prancha Ou laminar Se ela estiver Com muito pó Porque vai absorver Resina Ou a tinta Vai cair sobre o pó Não vai aderir na prancha Ou na laminação Ela vai absorver resina E vai deixar o bloco seco Vai dar bolhas Na hora da laminação Então é importante Limpar O bloco Aí a gente tem também Por exemplo As ferramentas O lápis Onde a gente vai usar Para fazer as marcações E a gente tem as ferramentas Os itens de segurança Que o shaper tem que ter Então é importante Que tenha um protetor Auricular Para que a gente coloque E se proteja do som Quando a gente desbasta o bloco Principalmente com a plana elétrica Quando ela atinge a madeira Ela faz um estampido Um barulho bem fino Um ruído bem agudo Que ele vai danificando a audição Então é importante utilizar O protetor auricular E a máscara De proteção Existem máscaras Que elas são Que elas tem Duplo respirador Que a ideal A melhor máscara Que a gente tem É a máscara da 3M Porque você pode usar Tanto com o filtro De carvão ativado Para a laminação Para a pintura E ela tem o filtro de pó Também para utilizar Na sala de shape Ou na sala de lixa Porém Se você não quiser De repente investir agora Para fazer só shape Você pode comprar Esses respiradores Que tem em casa De pintura simples Aqueles descartáveis Que para o shape Ele já dá conta Dá para utilizar E ele é um pouco mais Confortável de utilização E ele é um pouco mais 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 E ele é um pouco mais